Olá, tudo bem? Hoje em ciências, tá? Dia 3 de junho, quarta-feira, em ciências, nós vamos realizar a correção da atividade que eu solicitei pra vocês ontem lá na plataforma, da página 7, 8, 9, tá? 7, 8 e 9. Então vamos lá, peguem aí o livro pra acompanhar a correção. Primeira questão diz assim, leia o texto e responda as questões a seguir. A goiabeira e companhia. Lagartas, gafanhotos e esperanças utilizam as folhas da goiabeira como alimento e abrigo, enquanto animais que vivem no solo, como as minhocas e os caracóis, aproveitam nas quando caem. Não são só as folhas e os ramos da goiabeira que proporcionam casa e comida para muitos animaizinhos. Suas flores são constantemente procuradas por abelhas e borboletas em busca de néctar. E seus frutos também são apreciados, satisfazem o apetite dos sonhaços. Mesmo caídas no chão, as goiabas continuam sendo disputadas por formigas, sabiás e outros pássaros. Outros animais são comumente encontrados em volta da goiabeira, apesar de não se associarem diretamente a ela. São vespas, marimbondos, besouros e pássaros, como betivis e tico-ticos, que, para se alimentarem, caçam os pequenos insetos dependentes da árvore. Então vamos lá, escreva o nome dos organismos citados no texto. Então vamos lá, lagarta, gafanhoto, esperança, caracol, minhoca, goiabeira, abelha, borboleta, sonhaço, formiga, sabiá, vespa, marimbondo, besouro, bentivis e tico-tico. Esses são os organismos citados aí, tá? Na letra B, assinale a alternativa correta. Os grupos, o grupo dos sabiás forma uma população, uma comunidade, a biosfera, um ecossistema. Então um grupo, o grupo só de sabiás ali, ele forma uma população. Se fosse o grupo de todos os animais, seria uma comunidade, tá? Mas no caso é só dos sabiás, então forma uma população, tá gente? O próximo pontinho, o próximo tópico. O grupo formado por vespas, marimbondos, besouros e pássaros, como bentivis e tico-ticos, representa um conjunto de uma única espécie chamada de população? Não, tá? Essa não é a resposta. Um conjunto de várias espécies que se relacionam chamando de comunidade? Exatamente. Vamos ver as próximas. Um ecossistema, pois, apresenta espécies diferentes? Não. A gente não pode classificar esse grupo como ecossistema. Conjunto de animais que não estabelece relação entre si? Também não. Então a resposta certa é o segundo quadradinho que diz. Um conjunto de várias espécies que se relacionam chamando de comunidade. letra C. Leia este trecho do texto novamente. Lagartas, gafanhotos e esperanças utilizam as folhas da goiabeira como alimento e abrigo, enquanto animais que vivem no solo, como as minhocas e os caracóis, aproveitam quando cai. O trecho retrata um organismo, fatores ambientais, um ecossistema, uma população? Então, quem respondeu que é um ecossistema acertou. Por que é um ecossistema? Porque ele é um conjunto, né? É uma, como é que eu posso dizer? É uma comunidade de fatores ambientais. É um conjunto aí de comunidades e de fatores ambientais. Então, eu chamo de ecossistema, tá? Na segunda questão, observe a ilustração e em seguida faça o que se pede. Então, vamos lá. Letra A. Identifica as regiões indicadas com as letras A, B, C e D. Então, na letra A, a gente pode observar aqui lá que é atmosfera, tá, gente? Na letra B, hidrosfera. Na letra C, biosfera. E na letra C, litosfera. E na letra D, biosfera. Vai ficar dessa maneira aí que a gente está observando. Então, vamos lá. Lá na letra A, a gente vê que é atmosfera. Por que a letra A é atmosfera, tia? Porque é a região da Terra que concentra a maior parte do ar, do ambiente. Então, a gente chama de atmosfera. Na letra C, na letra B, no caso, a hidrosfera. Por que a letra B é hidrosfera? Porque a hidrosfera é a região da Terra onde encontramos água, tá? Então, na letra B, hidrosfera. Na letra C, a litosfera. Por quê? Porque é a região do planeta que é formada por rochas e pelo solo, tá bom? E na letra D, a biosfera. A biosfera é a região da Terra onde se encontram aí os seres vivos, tá bom? Então, a gente colocou aí biosfera. Na letra B diz assim, complete a frase que explica a relação entre as regiões indicadas na ilustração. Então, vamos lá. A biosfera, tá? Região da Terra que abriga a vida, depende do ar, existe na atmosfera da água, presente na hidrosfera e do solo que constitui a litosfera, tá? Então, vai ficar assim. Na terceira questão, complete os quadros com as informações corretas. População, ecossistema. Então, vamos lá. Antes da população, a gente vai colocar na ordem, tá gente? O que vem antes e o que vem depois. Então, vamos lá. Antes de população, nós temos organismo ou indivíduo, tá? Antes de formar a população, nós temos o indivíduo ou o organismo. Aí, depois, forma a população. Depois da população, nós temos a comunidade, tá bom? Depois da comunidade, nós temos o ecossistema e depois a biosfera, tá? Quarta questão. A arara azul de Leá é uma ave encontrada na reserva da biosfera da Caatinga. Ela está ameaçada de extinção, pois o lugar onde vive está sendo desmatado. Além disso, muitas são retiradas da natureza para serem vendidas de forma ilegal, tá? Então, a venda ilegal de animais é conhecida como tráfico de animais, tá gente? Isso é crime. Então, para serem vendidos, os animais são retirados da natureza e transportados em péssimas condições, como as araras azuis de Leá, representadas na imagem abaixo. A maioria dos animais não sobrevive ao transporte. Então, gente, a venda desses animais, o tráfico de animais é crime, tá? Não pode. Então, vamos lá. Ligue as imagens a seguir, as informações correspondentes. Então, ecossistema. O ecossistema é formado pelo conjunto de seres vivos de diferentes espécies, pelos fatores ambientais como água, luz e ar. Então, a gente vai ligar aí para a imagem que tem aí o ecossistema, né? O ecossistema da catinda, no caso. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, a gente vai ligar para onde tem lá várias araras azuis. E o indivíduo, o organismo, cada ser vivo de uma espécie. A gente vai ligar lá para onde tem apenas um arara, apenas um indivíduo, tá certo? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. O que eu vou solicitar para vocês? A gente vai aprender mais sobre os seres vivos e suas inter-relações. Mais sobre comunidade, ecossistema, população, biosfera, litosfera, dentre outros. Nós vamos responder a folhinha, tá? Para aprofundar esses conhecimentos. Eu enviei uma folhinha para vocês. Vai estar disponível na plataforma, tá? E vocês vão realizar aí, vão realizar, como é que eu posso dizer? Vão executar a folhinha, vão responder a folhinha, tá? Para na próxima aula a gente corrigir, tá bom? Um beijo!